Senhor Presidente, eu dou início à minha fala, uma reflexão para que os brasileiros entendam o que está acontecendo. Os aliados da Presidente Afastada têm insistido em um discurso, na minha avaliação, desconexo, despropositado e desrespeitoso, chamando de golpe esse procedimento legítimo constitucionalmente perfeito. Nem eles, em verdade, admitem isso, porque sabem que pode haver tudo, menos golpe. O Presidente da Corte, que tem o dever de guardar a Constituição, está aqui, diante de nós, acompanhando tudo. Veja, Senhor Presidente, é a quarta vez que sou chamado a votar nesse processo, duas vezes na comissão do impeachment, da qual eu faço parte, duas vezes no plenário desta Casa, contando com a de hoje, podendo chegar a cinco votações. Que golpe é esse que faz com que um senador da República seja chamado cinco vezes para avaliar a conduta de um chefe do Executivo? Que golpe é esse cujo rito processual foi definido pela Suprema Corte após a manifestação dos seus onze ministros? Dito isso, faço a partir desse momento breve histórico sobre as razões que levaram o Brasil a mergulhar na pior crise da sua história. Tudo começou quando Dilma assumiu a presidência em 2011. Começava ali a gestão mais desastrada do Brasil dos últimos anos. Com ela veio a política de concessão indiscriminada de incentivos fiscais. Tem informações confiáveis de que a Receita Federal foi contra a maioria dos benefícios. Houve vários alertas de que a arrecadação não conseguiria acompanhar os gastos da União. Em um desses alertas foi dito o seguinte, abro aspas, as autoridades devem avaliar os benefícios e os custos dessa renúncia, principalmente quando a Receita se depara com extrema escassez de recursos para atender aos diversos compromissos governamentais. Fecho aspas. Desde 2011, a Presidente Afastada concedeu R$ 450 bilhões em desoneração. Parte disso ainda impactará a arrecadação deste ano, a de 2017 e a de 2018. Vejam que o legado irresponsável não acabou com o afastamento de Dilma em 12 de maio passado. A concessão irresponsável de benefícios tributários, aliada à inoperância política, à inércia administrativa e ao aumento dos gastos, colocou nossa economia em alerta já no primeiro semestre de 2013. Foi quando o governo começou a utilizar recursos de bancos públicos para pagar suas contas às chamadas pedaladas fiscais. Para mim, um eufemismo de fraude fiscal. O uso de dinheiro alheio, o que é proibido pela legislação, aumentou de forma considerável em 2014, ano eleitoral, atingindo a expressiva cifra de R$ 60 bilhões. Sem recursos, o governo não poderia revelar a real situação do país, sob pena de colocar em risco o projeto de reeleição. As promessas feitas durante a campanha caíram por terra um mês depois dela ter sido reeleita. O golpe eleitoral, portanto, estava dado. Esse sim é um golpe, que é o golpe eleitoral. E o que se seguiu de lá para cá, os brasileiros estão cansados de saber. Além das fraudes fiscais, a presidente cometeu outro crime de responsabilidade, ao editar decretos sem autorização do Congresso. Ao tomar essa decisão isolada e autoritária, a chefe do Executivo transformou nosso regime de governo em uma monarquia, um absolutismo, em que monarcas governam sem limites de poder. Reitero o que eu disse por ocasião do meu voto ao relatório do senador Anastasia, na comissão do impeachment. Não estamos a julgar a honra, o caráter ou o gênero da chefe de Estado, e sim a conduta irresponsável e arbitrária dela, cujos atos atentaram contra a Constituição. Concluo essa manifestação de meu voto favorável ao julgamento da presidente afastada, citando o trecho de uma decisão do ministro Teori Zavascki, de 11 de maio deste ano. Abro aspas ao ministro Teori. O juiz constitucional dessa matéria é o Senado da República, que assume o papel de tribunal de instância definitiva, cuja decisão de mérito é insuscetível de reexame, mesmo pelo Supremo admitisse a possibilidade de controle judicial do mérito da deliberação do Legislativo pelo Judiciário, significaria transformar em letra morta o artigo 86 da Constituição, que atribui não ao Supremo, mas ao Senado, a competência para julgar o presidente da República nos crimes de responsabilidade. Fecho aspas. Muito obrigado, senhor presidente.